Boa noite! Boa noite! Quantos aqui estão passando provações na vida? Levanta a mão assim! Vai passar, eu confio, viu? E quem está feliz, levante a mão. Vai passar, eu perigo. Você não tem que aguentar até sábado que veio. Eu falo todo dia, viu? Você já cumprimentou quem está ao seu lado? Cumprimenta ele, meu irmão. Viva assim, meu irmão. Você é um cidadão do céu, vá com o meu irmão, meu irmão. Você é cidadão do céu, cumprimei seu irmão. Nós somos um cidadão. Louvado seja Deus. E estamos aqui para o Vá e adorar ao nome de Cristo. Amém? Vamos conhecer os nossos amigos que nos visitam nesta noite. Quem está aqui presente e dando o meu batizado na igreja do dentista do Sérgio Pia para a gente saudar. Levanta a mão assim. Tem alguém aí para a gente saudar? Ah, nós temos aí um casal. Está atrás de mais alguém, não? Vamos dar uma salvação. Então, irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você já entregar o coração para ele. Entrega agora então, viu? Quem tem pedido de oração no seu coração, levante a mão assim. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, ativo da luna, da glória, do louvor e adoração. Nós estamos aqui na Tua casa e viemos aqui para louvar-nos, adorar-nos e bendizermos o nome de Jesus. Que a Tua Palavra, Senhor, nesta noite, cure os nossos corações. Que ao sairmos daqui, saímos renovados de esperança em Jesus. E entregamos em Tuas mãos todos os nossos pedidos de oração. O Senhor conhece a nossa luta, a nossa dificuldade, as angústias que temos. E queremos, neste momento, entregar nas mãos do médico e dos médicos. Porque muitos estão sofrendo. Hoje eu recebi três pedidos de oração de irmãos que estão em desespero. Financeiro, separação de casal e enfermidade. O Senhor conhece, neste momento, cada pedido de oração que o Espírito Santo está entregando em Suas mãos. Por favor, Senhor, responda de acordo com a Tua vontade. E se a Tua vontade é o contrário, é o contrário daquilo que nós estamos se pedindo. Nos dê sabedoria dos céus para entendermos o Teu perigo para a nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Muito bem. Abra a sua língua. Você que trouxe. O Evangelho de Mateus, vou deixar para amanhã a pregação. Eu tinha dois textos bíblicos aqui. Eu senti no coração de pregar em Hebreus. Então, você abra a sua vida em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E nós vamos ver o verso 14 e o verso 15. Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15. Você achou, diga assim, irmão. Amém. Você não achou, você diga assim, misericórdia. Alguém falou misericórdia? Não? Então, eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a paz, ninguém verá o Senhor. Adentando diligentemente, que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Essa é a palavra da salvação de Deus para nós. Amém, meus irmãos? Segui a paz com todos. É fácil ter paz com todos? Não. Eu tenho dificuldade de ter paz comigo mesmo. Às vezes, eu tenho algumas atitudes que eu falo, por que eu agi assim? Muitas áreas da minha vida já estão resolvidas. Eu nunca mais ouço mal-cidado. Mas a minha impaciência, eu percebi que eu andei pouco aí. Por exemplo, gente que reclama, eu não aguento. A pessoa que vem falar para mim, alguma coisa, outro dia, chegou lá no restaurante, dizendo assim. A igreja está mal. Eu falei, fica em pé. Irmão, a igreja está mal. Eu falei, fica em pé. A igreja está, fica em pé. Eu falei, já está com o cordeiro e a trinidade. Fiquei em pé. Fico em pé. Irmão, por que? Eu falei, feche o olho. Ele falou, vou fazer uma oração. Coloquei a mão na cabeça dele. Eu falei, afasta Satanás desse corpo. Ele não, Jesus. Ele abriu o olho e falou, irmão. Você não concorda que a igreja está mal. Eu falei, a igreja sou eu, meu pai. Você vem falar que você, você está mal. Você está com o prazo de validade. Coloque, então, você. Ó. Você está olhando com os olhos do diabo. Você só está vendo que está mal. Mas você não acha que está mal. Você está mal. Está vendo que eu vou. Ele fala mal nos outros. Toda vez que uma pessoa fala que a igreja está mal, é a condição dela. Vai perguntar para quem está estudando o bíblio, se ele fica falando que está mal. Está na mão. A pessoa que enxerga, projeta o olhar dela com os olhos do diabo. Só meu filho não presta. Por que eu não gosto desses programas sensacionalistas? Ele só fala da condição. É só sangue, bom tempo, 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 bom tempo. O dia que eu morrer, vão dizer assim, eu vou marcar um lado no restaurante, ele morreu, 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 morreu. Nós somos insulis de morríveis para Deus. Olha, observa, observa a pessoa quando morre. Quando o pastor Roberto Raquel morreu, eu falei, pronto, Jesus vai voltar agora. Quantos oradores deram a vigor do pastor Pablo? Eu li um livro que ele mudou a minha vida, esse livro. Olha o título dele, olha. Não tem esse livro novo, você só vai achar usado. Eu sou o Gustavo. Olha o título do livro, olha. Você acha que a igreja é o Gustavo? Que é o pastor? Que é a sua mulher? Que é a sua sogra? Não é você. Vamos estar aqui, lá tem a história do Joaquim. Joaquim chegou para o pastor e falou, pastor, eu sou insubstituível. Para quem? O pastor disse, o dia que eu morrer, a minha mulher morre também. Não. Isso não existe. Você nunca viu isso? Ele falou, eu? O dia que eu morrer, o seu cabelo tem a pressão, que um mês é na mão. O pastor falou, não, não existe isso. Você vai correr e me intimida. Vou fazer um teste para ajudar você. Eu já fiz isso algumas vezes. Me dá certo. Eu vou colocar uma xilotaína em você, ela vai ficar gelada. O seu olho vai ficar fechado. Sua barriga vai ficar bem embaixo. Eu vou encher de flor ali em cima de você. Num caixão. E eu vou espalhar para todo mundo que você morrer. Eu tenho caixão ali comigo. Você vai ficar bem embaixo. E eu vou espalhar para todo mundo que você morrer. Você vai escutar o que vai acontecer. Você vai saber. Por você ter o que encontrar a mão, você vai gelar. Você vai escutar tudo o que vai acontecer no seu negócio de medir. Ele concordou. E o pastor colocou a xilotaína, o olho dele ficou fechado. Ele respirando, mas tudo mundo só via flor. E ele estava escutando. Os inimigos dele já chegaram dizendo assim, mas era tão bom. Inimigo. O cara que eu falava com ele há 15 anos, falou, coitado com alguém que morreu. Papai, papai espetacular. Homem bom. Você já viu alguém falar mal de uma pessoa que está morrendo? Você nunca viu. Só falava o cara é ladrão. Roubava. Você chega no meu doido e diz, mas era bom. Ser humano espetáculo para o meu. Você quer que todo mundo fale bem? Você não. Óbvio. Todo mundo vai falar bem com você. E o Joaquim está escutando toda a conversa. Que todo mundo aí chega a viúva com os três filhos. E ela chorando. O pastor, o pastor, o que aconteceu? Como é que foi a família? O pastor já chamou a família lá e explicou. Ficava ali. Era só um teste do próprio Joaquim. E o pessoal sabendo que já foi saindo e estava. E havia uma caixa chorando e uma chorando. E de repente, uma hora e meia, duas horas. O pastor se levanta e fala assim, irmãos. Jesus ressuscitou a vida. E ele deu o poder aos discípulos para orar e ressuscitar a terra. E nesse momento, eu vou fazer uma oração. E o Joaquim vai ressuscitar. A viúva deu o pulo e falou para ele. Essa foi a vontade de Deus de morrer. Desde que Deus morreu. Não, vai fazer oração. Morreu? Morreu. Isso é uma ilustração. Mas tem verdade que eu não tenho. Pode observar para você ver. Observe os velhos que você já foi. Toma tudo. Guarda tudo no coração. A palavra de Deus ainda vem ao encontro do nosso coração. Para mudar cada um de nós. A Bíblia está dizendo. Tenha paz com todos. Com todos, com outros, todos. E a santificação. O que é a santificação? Santificação começa após o batismo. Quando uma pessoa é batizada. Ela é batizada por quê? A justiça de Cristo é imputada sobre o pecador do batismo. Não é porque ele é bom, não. Eu descobri que batismo não é para quem está preparado. Batismo nas águas é para quem quer se preparar. Eu não estou preparado, eu estou me preparando. Então, a pessoa é batizada. A justiça de Cristo é imputada. Batizou. Saiu da água. A santificação. A santificação. Quando o termo é a santificação, a vida é bom. Então, Deus vai voltando para o ser humano. Você vai melhorando com as pernas na sua vida. Vai melhorando com o outro. Irmãos, eu confesso para os irmãos. Se tem uma coisa que para mim é muito difícil. É como viver com gente empurrada. Gente que reclamam. A pessoa começa a reclamar para mim e dá a vontade de fazer a oração do teatro. E eu mato, 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 mato. Eu tenho que me controlar. A vontade é fazer a oração da pessoa no meio. A pessoa é maluco. É só ver o que não presta. O processo da santificação eu não estou pronto ainda. E você também não está. A gente vai melhorando a cada dívida em Deus. Lutando, subindo, degrauzindo, na perfeição. Precisa é santificação. É incrível isso. Ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então, você não pode se acomodar com aquilo que é defeito. Não pode se acomodar. Eu não posso ir pelo morar para a pessoa morrer. Não. G1, na vontade lá. A vontade vem. E você em Deus, você ora, pegue força a Deus. A Bíblia, você vai. Aí a Bíblia vai dizer. Não se imprime da graça de Deus. A graça de Deus. Irmão, ninguém, ninguém vai chegar no céu com mérito próprio. Ninguém. Eu fui lá nos estados, eu fui lá. Descobri lá naquele lugar. Gente que tem discípulos em todos os cantos da terra. Que as pessoas reteram e tal. E depois você fica sabendo os erros que a pessoa ainda comete. Poupando a Deus. No santo dízimo. Desviando dinheiro da igreja. E tem gente que pega a pessoa e fala. Eu achei espetacular a pregação na Sula da Bahia. A mensagem e o mensageiro. A mensagem é suprema. Agora o mensageiro. A palavra de Deus que o mensageiro é aquele que está de pé e pude para que não. Quantas estrelas que brilharam quando está escrito perderam-se no brilho. Aí o ser humano é em si. É passivo. A questão da salvação é muito fácil a salvação. A pessoa ser salva é um ladrão na cruz. Agora a pessoa se mantém a salva. É a grande questão. Porque você vai ter que lutar com você a cada dia. O grande inimigo a ser enfrentado nessa terra é o próprio eu. Eu tenho que enfrentar ele. Eu não posso ser assim. A minha família sofre com a minha paciência. Meus filhos sofrem. Minha esposa fala. Você vai tomar um tal. Respira um pouco. Restaurante um pouco. Você não sabe. Restaurante é comida. Amanhã eu acordo. Quatro horas da manhã para fazer compra. Vou no restaurante. Estarregado. Quando a cozinha começa a funcionar. Ele vai até às cinco horas. Então a gente já foi. O carro toma um banho. Vem para a igreja. Vai ser parido. Tem uma semana. Vai ser samba. Então ele. Tipo um ponto assim. Alguém. Você vai. morrer, eu falei, amém, morrer pregando o Evangelho e quero morrer pregando, se eu tiver que morrer, que eu quero ver Jesus vivo, e vou pregar, gastar minha vida inteira anunciando que o que o pecador precisa é da graça de Deus da misericórdia de Deus, ninguém vai para o céu sem o coração nós não podemos nos afastar da graça da misericórdia de Deus, é isso, é para a palavra de Deus que apresenta o fariseu e o publicano e o fariseu pode ver na Bíblia para você ver, o homem era um espetáculo ser humano ele chega para Jesus e fala assim, ó, não sou adulto não sou pecador público jejum duas vezes por semana doutismo de tudo quanto possuo louvava a Deus morava só faltou Jesus pedir a bênção para ele era verdade porque se fosse mentira Jesus ia falar igual a mulher lá de João capítulo 4 a samaritana era verdade que ele tinha aquelas qualidades espetaculares e aí Jesus apresentou pecador público todo mundo sabia que ele era pecador ele não levantava a cabeça para o céu miserável o homem que eu sou tenha misericórdia em mim Senhor aí Jesus ouve e fala assim, ó é esse aí que volta para casa justificada quando um irmão falou para mim irmão eu não acredito mais no meu filho porque ele já colocou minha casa ele está viciado na cocaína no crack na macunha eu não acredito não eu já vi de tudo eu lavei meu irmão eu não conheço ele a mão só lavou a mão que eu conheço eu sou pai eu não posso lavar a mão em relação ao meu filho minha filha agora se a senhora vai para a mão do seu filho e a senhora vai dizendo que eu fiz de tudo isso eu pensei e não deixa o pessoal não tentar deixa eu ver o joelho da senhora deixa eu ver se a senhora fez de tudo pelo seu filho só já deixa eu ver o joelho da senhora deixa eu ver não precisa constar a senhora não fez de tudo todo mundo que vem perguntar na minha já fez de tudo tudo deixa eu ver o seu joelho é luta o caminho para o céu é estreito porque o grande inimigo que o ser humano tem que enfrentar é ele mesmo é você o grande inimigo é você olha que os me matem eu estou a dificuldade eu tenho que lidar com ele mas você não pode não pisar não até fulano errou fulano pegou isso é uma estratégia de inimigo no meio da igreja ficar olhando o defeito do outro Jesus vai adiante do pecador ao pecador para dizer para ele você precisa da graça da misericórdia tem que ter paz com o todo santificação e a luta contra você e aí vai dizer é aquele cuidado do que nenhuma raiz de amargura brotando aí no coração perdure você e por meio disso contamina a única vida o que que é raiz de amargura eu jogando bola lá em Pó Grande Minha Gerais tinha uma arma uma grama eu levantei um pico na bola descalço e quando eu chutei a bola tinha um bambuio embaixo e o bambuio embaixo da minha unha e eu caí no chão e tinha que alguém tirar o bambuio não eu cheguei agora eu cheguei eu quebrei o bambuio e agora o que que vou fazer quando eu cheguei lá no carro veio minha mãe como eu daí vim de Mediolat você entende de Mediolat antigamente Mediolat era um sacanagem graças a Deus que o Espírito Santo mudou o Mediolat usou o Raimundo o químico o farmacêutico melhorou agora ele deu o Mediolat deu o mesmo efeito na ideia e eu corri para lá eu não posso já tirei pronto e durmi com aquele pé do pichute para pegar aqui e coloquei o pé embaixo cobertor para minha mãe me ver e fiquei com o pé para fora dormindo acordei com a minha mãe e com o canicard e ela foi com o canicard da unha com o canicard e eu pegava espermeado meu pai me segurou e eu saí dali e eu fiquei mantando no começo eu achei que era porque ela tinha vestido o canibé passou uns 15 dias mais ou menos eu percebi que eu estava com o canicard passou um ano e eu voltava um dia eu cheguei na casa do meu avô e ele falou senta aí meu avô pegou meu pé e falou tem um negocinho aqui embaixo da sua unha ele falou será que é bicho de pé está falando bicho de pé é uma das maiores saudades que eu tenho na minha vida é bicho de pé quem aqui já teve bicho de pé levando a mão você que não teve não está entendendo o que eu estou falando você que já teve bicho de pé existe alguma forceira melhor que a bicho de pé não tem eu tenho saudade está cocendo o bicho de pé e meu avô pegou aquele pontinho que estava embaixo ali da manhã ela tem que tirar e só não é bicho de pé e ele pegou ele tinha um canivés com a ponta meio fininha foi virando em cima da unha fez um curaco em cima da unha e tirou quando ele tirou nunca mais mantém quem aqui já plantou mandioca levanta a mão plantar mandioca é fácil não é fácil arrancar mandioca é fácil não eu plantei mandioca primeira vez quando eu fui arrancar mandioca meu tio falou olha fofa bem a terra puxa e não deixa a raiz porque se deixar vai aparecer e a mandioca não vai ficar tem que arrancar toda a raiz depois plantar a mandioca fica boa se você deixar vai ficar lá embaixo não avançar vai dar melhor mas dá para o trabalho que você vai puxar tanto você vai arrancando terra para você chegar naquela raiz e trazer isso a vida está dizendo para você examinar o teu coração e ver se no seu coração não existe raiz estragada raiz entardida que estrague a sua vida e vai contaminar aqueles à volta porque é que a gente tem atitude ruim para com a esposa ou com o marido o coração no seu coração eu fiz uma leitura dos evangelhos vira-se sistemático ponto por ponto em cada milagre que Jesus fez e eu descobri que o grande milagre que Jesus veio efetuar no ser humano não é físico milagre físico é instantâneo o camarada da séria enxergou ela leitou se ficou lindo o grande milagre era curar o coração todos nós aqui nós temos corações feridos e machucados alguém fala alguma coisa para a gente eu volto vem o que o antigo vai falar para mim que alguém ficou chateado com o antigo porque eu falei de americanos e americanos não são uma coisa que eu não meu Deus não vou falar mais você viu uma coisa nem eu vou tomar cuidado agora para falar então eu vou falar assim não americanos não tomam banho não não deixa para ele vai para lá não posso falar que americano não não mas você que tem parente que está lá visitado no livro ele não é americano e tem brasileiro aí toma banho todo dia os nossos irmãos tomam banho todo dia mas por que que o ser humano fica chateado o meu coração não é chateado alguém chega para você e fala alguma coisa que não é verdade por exemplo eu me achava bonito quando criança mas eu fui ver o meu bolso a primeira vez eu tinha nove anos eu não sabia como eu era para você ver seu bolso o que você tem que fazer ir no espelho alguém fala para você ficar assim ah eu estou muito bonito aí você vai no espelho onde está bonito você está uma banho alça o papel aí você vai ah que bom mas você tem músicas e para mim é assim pode observar e quando eu me vi a primeira vez eu não gostei de mim nossa eu não tinha tomado brigueira barbundinho dentinho da balada eu falei meu Deus eu não sou frio eu me achei feio e foi o meu avô que me ajudou eu não terei nenhum trauma em relação ao meu corpo por quê? meu avô falou para mim você tem que ser repostado eu tinha na mão do meu pai até me ter eu não tinha pelo peito e eu vi os meninos com a minha idade já pelo peito e pelo peito eu nasci assim eu vi os meninos de abelos no braço aqui falou meu Deus eu nasci assim ele tem e o bonito eu não tenho aí eu estou chateado com meu pai por conta disso meu pai e ponta a barba aqui ó meu pai tem medo do peito e eu fui lá puxando e meu avô falou assim não foi o seu pai que te fez não não foi não seu pai não sabia que era você deixa eu pegar um fobre aqui quem tem a mãe e o pai aqui um fobre tem a mãe e o pai aqui você seu pai aqui aqui na igreja não eu queria alguém que está lá cadê seu pai qual o nome do seu pai Manuel e o nome da sua mãe é vem cá você comigo aqui vem cá fica aí atrás do seu pai fica aí o pai só ela vem cá você vem cá linda vem cá vem contigo vem cá pro teu lado tão bonito que dá até dor no olho daquele faz seu nome Emanuel e você quantos anos 11 a Emanuel nasceu de quantos meses irmão nove com quanto tempo você descobriu que estava grávida dela seis semanas seis semanas três olha só acaba e você descobriu três semanas depois então eu quero dizer que o senhor o professor não fez sabe fazer ela se ela se ela precisar de pé você sabe fazer quem vai se ela precisar de dente irmã você sabe fazer você não sabe fazer quem fez ela a bíblia vai dizer desde as entranhas da minha mãe a mão do senhor me conduziu Deus escolheu ela para ser bonita desse jeito para ser bonita que ele fiel irmão é que está longe do povo ele direito eu uso óculos para ele não vai ficar chateado eu vi você nunca no seu coração estiver com a sua mãe pegar pesado bater no seu pai eu vi chateado do irmão e foi Deus que escolheu você para ser filha dele um dia meu filho estava chateado comigo pode ser obrigado eu cheguei com o Bruno e falei o Bruno vai estar de sábado eu falei filho não fui eu que fiz você eu estava querendo um carro umas coisas eu pôr na vontade eu nasci numa família rica e eu cheguei para ele filho não fiz você ele colocou as duas mãos na cabeça pai o que é que você está falando pai não estou falando de DNA não é DNA daí é que se eu pudesse escolher eu escolher o filho que não queria ter amigo que não pedia nada se a gente tivesse controle sobre isso é que o mulher é isso eu não escolhi você quando eu e sua mãe descobrimos a gravidez foi quase cinco meses está tudo pronto então nunca culpe o pai ou a mãe por alguma dificuldade que você tenha cada cada um de nós nascemos na família que nascemos para louvar a Deus o Espírito Santo quer curar cada um de nós nesta noite cada um de nós curar o nosso coração e eu lembro que meu avó falou filho reconcilie com o seu pé com a sua perna com a sua coxa genitais com o seu barrigo com o seu corpo do jeito que você é e do jeito que eu vi ao mundo lá no banheiro eu comecei pelo testeador pelo pé o pé é aquele que o pelo que a gente dez vezes quando andando cem vezes quando está correndo qual é o tênis que abre o trem desse meu sobrinho trabalhando comigo falou tio compra um tênis pra mim eu falei pênis você me compra não é mil quatrocentos reais ele ele está louco agora me dá foto que eles estão lá 25 de março pago 50 a quanto fez ele falou não tem que segurar eu pago vou pagando todo mês o tempo tá bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá comprando 1400 reais em seis vezes o carnaval primeira prestação que estava disse é ter que descontar o seu salário a segunda prestação mais na terceira na terceira ele chorou com o meu sorteio pra que você está chorando pode desprezar pra fazer não tá vendo você me ouviu rapaz três meses três meses tá mais o inimigo quer que a gente ocupe nosso dinheiro nosso coração o teu poder e prazer e o Espírito Santo nos convida nesta noite para nós ficarmos sobre a graça de Deus no processo de santificação porque nós vamos ver o Senhor nas nuvens dos céus entreve Jesus Cristo na vocal nas nuvens dos céus e Deus vai enxugar nas nossas horas toda a lágrima toda a lágrima então aceita você como você é eu tomei uma decisão eu fiz um culto com a minha família eu falei olha presta atenção eu não tenho projeto para essa terra não tenho eu vou gastar minha vida no evangelho onde me chamar para pregar é o que? onde me chamar porque eu quero ver Jesus eu não quero morrer eu quero ver Jesus vivo e quem sabe até o papai vai ver vivo é o que eu quero também e realmente ele volta a favor esse vai acontecer como é que nós podemos nos arreglar neste mundo tudo bem maravilhoso bem envolvido tudo se envolvendo na missão sendo que muitas pessoas estão sofrendo muitas pessoas em depressão muitas pessoas no Alzheimer quantas pessoas perecendo sem salvação hoje os filhos do Santo da vida eu que sei a nós cada um mergulharmos a nossa vida no evangelho Jesus eu tenho uma história aqui que eu vivi aqui chama onde ainda tem escorre de bombeiro aqui é Luiz Mateus não é? era Luiz Mateus quando eu era suvenil era muito bom em Cogran em Minas Gerais onde a gente morava morávamos aqui e morávamos em Cogran daqui a pouco meu pai era uma mulher que ia trabalhar e eu vi lá era a rota de avião quando nós moramos aqui na igreja de Cogran nós fomos os reladores nós não tínhamos televisão de carro e nós não fomos com o lado dele e o que a gente tinha aqui nos fundos da igreja do lado da igreja ali no armário era a igreja que tinha dado os irmãos e os soldados eles eu lembro quando nós viemos de Minas para cá e conseguimos para minha mãe ser ser adorada da igreja e falamos eu queria ter uma televisão porque eu queria saber o que era avião aí eu perguntei para o meu pai assim o pai vos falou eu estava tentando entender o que era avião e meu pai falou para mim assim se você apertar o pé no acelerador e bolo então na minha cabeça de um penil o fusca era o avião o meu pai trabalhou em pão água para um camarada que pegava construção para pagar o fusquinha ele trabalhou cinco anos fusquinha 1969 e ele não tinha dinheiro para fazer uma garagem o que ele fez ele foi lá no Inácio Monteiro lá não tinha prédio não tinha casa não tinha nada era do eucalipto meu pai jogou lá um pão de eucalipto lá trouxe e fez uma garagem e fez uma garagem de sapé e eu caí porque ele não tinha dinheiro para comprar madeira e nem queira então quantas vezes as dorpas da entrega aqui e a vanda eram diretora das dorpas elas separavam a comida da nossa família eu não tenho nenhum trau na relação a isso nós somos uma família e nós temos que ajudar aqueles que precisam todas as vezes que eu falo para a Ivone lá no restaurante quando alguém vem pedir comida não está com comida só se eu não vejo a Ivone fala mas tem marco nós temos que ganhar dinheiro Deus vai mandar alguém para trazer dinheiro e a gente dá para mim chegou uma japonesa pedindo e falou por favor me dá uma marmita eu falei três horas da tarde ele é de dar era meio de deito e ela falou estou com fome agora aí eu lembrei a minha história fui lá fiz uma marmita entreguei para ela e ela tremendo falou só que eu vou sentar para comer deixa eu sentar ela sentou na primeira mesa a cadeira sentou com uma marmita ela estava olhando suja tremendo uma mulher que dormiu com 60 anos e chegou um beijo e falou assim para mim o que que vocês deixa esse tipo de jeito de mudar eu falei para ele que eu estou ouvindo eu estou ouvindo também tem diferença de uma dela e um dia eu precisei ajudando teve gente que me ajudou então eu não nego comida em horário mesmo no restaurante eles não saem é o irmão que ficou chateado comigo eu não dei comida para ele mas ele não chegou lá e falou nada eu vou adivinhar para o camarada que tem dinheiro para ele isso aí eu não tenho dom para isso saber tem que chegar lá e comprar porque eu fudei dinheiro eu posso ver se a pessoa fala mas o senhor está comendo também agora tem um que estava agora camarada tem livro escrito tem DVD escrito sobre saúde e o camarada eu conheço a história é uma história terrível homossexualismo é uma história terrível e eu oro por ele para que se converta mas ele chegou assim irmão eu quero comer ali ele está bom agora ele falou assim irmão você eu quero comer umas 3 semanas eu vou pagar depois mas você não vai pagar você vai não ter a mulher se esconde conta a verdade pega e você não fala eu não tenho dinheiro para pagar você fala eu vou pagar você não não tem que ter gente perder o apartamento que eu perdiado o seu e agora você fica mentira eu estou comigo para você quando ele ele fez para mim para o lado deus meu deus não quebra nada aí ele chegou para outra história para comer todo dia num quarto de comida ele chegou para mim uma história meu cachorro é vegetariano não é não não você peraí o seu cachorro já nasceu eu queria levar uma torna para o meu cachorro comer e tal para o meu cachorro comer razão mas você não tem dinheiro para pagar a sua comida você vai comprar ração do seu cajorro você não tem cachorro você quer levar torna você engana sabe a verdade não é isso aquele que me dandou nunca vez que ele ele chegou uma travessa de manga e colocou tudo no braço dele comendo toda a manga ela pegou uma travessa de mamão eu não estou inventando história não vai a duas horas da casa essa semana e você vai ver é a última semana que você vai comer aqui a partir da outra semana eu vou te tomar um armitéx três horas a casa que no ano que vai fazer comida você mas eu falo então aqui irmãos quantos irmãos levaram prezeite levaram panela a minha mãe era seladora da igreja de baianazes para ter o dinheiro para a gente se alimentar e o meu pai pagava a força trabalhando teve o domingo lá em ferragem meu pai está recorrendo e em caminhão de cimento sozinho e o camarada sobe o meu pai eu lembro teu pai empurrado arregando dois sacos de cimento meu pai estava no saco de cimento vai pro lado do barril que eu te ajudo ele colocava e dava umas quatro viagens e levava um saco de cimento no barril e um dia eu falei para ele dizer pai os meninos da igreja desse homem dirijo e se não eu dirijo ele falou meu filho você minha célula era árvore você está todo comigo quando você for maior de idade você aprende dirigir eu falei não pai em cima eu quero dirigir aí meu pai falou domingo que vem lá no cosmopolita de um campo ali quem lembra disso você lembra foi ali eu aprendi dirigir primeira vez naquele todo primeiro domingo meu pai foi quatro horas da tarde vamos aqui primeira margem aí nós deu uma volta duas três quatro ó domingo que vem a gente volta aquela semana eu contei para todo mundo que eu estava aprendendo a dirigir segunda semana aí eu troco para o meu pai e quando ele falou agora para o carro era uns 40 minutos treinando só a primeira parte eu falei é fusta voa se apertar o pé no celular voa daí estava lá era avião aqui sabe uma coisa um dia que ele me deixa só e vai voar no quarto é domingo ele fala no terceiro no quarto é flor domingo que vem você vai sozinho eu falei beleza vai vai isso aí e vamos continuar quando o meu pai deixou o fosco assustando impecável meu pai fazer eu tirar o bichute para entrar também peguei o fosco e comecei a dar eu falei para o mal tem que apertar o pé e se levantou mandei o pé e se levantou e se levantou no motor e meu pai começou a correr atrás com o fosco desliga desliga vai para onde eu vou todo desliga e achava que eu fosse para o carro falou sozinho meu pai falou nunca mais você vai você vai você vai para o patriculante da família olha o teu sobrinho quanto desci buscava cheguei com ele e disse eu e aqui vai mais também falei e disse eu meu pai estava bomba no volante meu pai falou depois dirigir mais ele falou pega e escondi no carro eu falei para ele você vai comigo ele falou bom você sabe dirigir eu falei eu estou cá você entra comigo nós vamos fazer guarda ele disse ah pai eu falei então beleza então vamos fazer vocês lembram aquela época do folhetão a gente distribuía o folhetão meu pai era o diretor do trabalho missionário e ele estava lá dentro da igreja de Goianás eu falei e disse eu como como ai nos correndo uma fusca de um portãozinho quantas vezes eu não fiquei embaixo daquela camada de sapeca escondido para não apanhar do meu pai alguma arte que fazia desci no carro liguei lá embaixo foi umas três vezes eu peguei do meu pai dentro desse liga e ele vai e fala você não está dirigindo bem não vamos não vamos não não tinha lombada não beleza você dirigia não tinha ratado você podia mandar o pé no seu levador e fazer o trem voar era isso na rata de cabeça aí fui lá ele vai na telefone descia pela ladeira passagem funda aí quando veio ali essa luz de Mateus ali no alto ali eu falei ele diz eu vou voar agora e eu mandei o pé no cidadão consegui passar cada marcha e o Fusta impecável teve um motor de mundo eu lembro quando o Fusta caiu na ladeira assim vem vindo ônibus subiu uma brasileira saiu de trás do ônibus quando ela fez um movimento saindo de trás do ônibus eu virei o volante do sal bateu do ônibus 5 metros de altura quase percorreu até caiu no chão eu segurando o volante eu tenho lembrança dos quebrando e eu falei com o livro assim eu estou sonhando eu estou em casa eu não acabei com o do meu pai não é verdade em determinado momento ele caiu fora do fússio quando eu saí do carro a cena que eu vi o carro com as rodas empenadas todos os filhos quebrados tudo amassado o carro eu olhei aquela cena e falei meu meu do céu nunca mais eu vou ver meu pai nunca falei não ele vai matar eu meu pai sempre foi muito assim bravo bravo às vezes mas ao mesmo tempo se derretir mas eu através do meu pai que veio da minha cabeça eu acabei do patrimônio mas não tinha nada que era posto na nossa casa o armário ele se logo de jogo caralho satélite lembrando tudo aquilo falei não não posso aí cheguei um carro no bicicleta o que que aconteceu ele não tem um carro do meu pai para bater o carro aqui olha o carro aquele cara de samba de samba de samba de samba eu falei olha o carro uma samba aqui ele não cuidado isso meu amigo de infância e o que eu passo era o carro o irmão julio primeiro aqui ficou muito bravo aqui não quebrou ele ele eu estou três de internado não não quebrou nada mas sangrou muito aí eu falei do carro de bicicleta assim e empresta sua bicicleta ele falou pra quê eu vou fugir do meu pai ele falou então você acaba do carro do seu pai e ainda ladrão eu falei não papai eu tenho que ir embora meu pai vai bater ele não papai mas ela veio para o senhor que não fugiu de chapéu um carrinho pedreiro umas barras chadas lá atrás ele no papai lá o que aconteceu aí o rapaz da bicicleta ele pegou o carro escondendo o pai dele ele tocou o carro o taxista socorreu ele se deu lá e ele entrou o rapaz socorreu lá o menino machucou e ele está aqui querendo pegar o bicicleta e fugir o rapaz o rapaz quando ele voltou já tinha descendo de embora vira sentindo catar e o senhor falou o homem de pecado fala um pouquinho eu vou levar o cenário do seu pai ele falou não eu falei com ele não meu pai vai não nada não nada filho não pai não nada filho só não conhece seu pai eu vi ele dar uma palma do pai meu bem você tem que falar que ele tinha um carro aí eu falei não o senhor tem filho eu falei tem três leva eu para o senhor ele falou não não o seu pai ele disse que ele em você e eu continuo andando ele puxou de novo ele falou bem cara se o seu pai encostar não em você que eu levo você para a minha casa eu falei bom ele tudo bem aí contei com ele perguntar quando chegou no farol aqui aí o rei falou assim tinha um mercado na área que era hã era o baiol era o baiol quando chegou ali onde tem o mauro ali no piso quando chegou ali ele falou assim nós vamos para a esquerda ou para a direita eu falei vamos para casa o senhor ele falou não vamos para a sua casa eu vou para a esquerda ou para a direita eu falei então o senhor vai para a direita passou o meuzinho agora o senhor entra a direita entrou a direita de novo meu pai estava na frente da igreja com a mão era um muro a igreja meu pai estava com o senhor eu falei o senhor está vendo aquele outro com a mão ele falou é aquele que vai matar eu meu pai virou o carro antes de ele descer que eu desci e eu fui para que o caixa acabava sabe o que eu fiz uns cachorros de massa de um tijolo aqui peguei um cachorro o telhado o fosco era aqui o telhado era 10 centímetros aqui do telhado eu tive que me abaixar um pouquinho para ir por baixo do telhado me ajoelhei puxei o cachorro de massa aqui puxei o outro aqui para esconder no meu pai eu estou olhando para o chão e querendo que a terra se abrisse e me pulisse eu escuto assim foi tudo muito rápido o rapaz boa tarde meu pai boa tarde só tenho um filho meu pai falou tenho dois só tenho um fosca meu pai falou tenho ué estava ali nunca mais ele falou pois é o seu filho adolescente pegou o seu carro tapotou o carro estava tudo amassado quando ele falou estava tudo amassado eu estava preparado para levar o papai aquele pedaço de pão que eu vi meu pai bater no cara eu queria receber eu estava pronto eu merecia aquilo eu tinha acabado para o patrimônio da família eu estava olhando para o chão para a terra se abrindo e curindo eu senti a presença do meu pai quando ele se abaixou para entrar embaixo daquela cabana sabe o que ele fez? vou colocar meu fundo aí me inspira porque eu estava querendo levar uma pancada quando eu escuto o música meu coração está leve o meu pai ao invés de me dar um soco colocou a mão no meu ombro e falou mano você está amassado falei pai eu acabei confusca falei não você não quebrou nada o pessoal está o cabelo você está machucado não tem um arranhão o homem falou que o carro vai abaixar tudo para você caber pai eu acabei com o carro não tem o vidro você está quebrado acabei com tudo ele falou não, não carro a gente compra outro barco o seu filho e meu pai e meu pai me abaixou me abraçou embaixo da cabana chorou comigo falou você cadê meu filho vamos sair daqui falei pai quero sair daqui vamos sair daqui e meu pai me abraçou me planteou um pouquinho acima e ele me tirou de baixo daquela cabana e meu pai me falou acima algum tempo depois quando eu tirei você de baixo daquela cabana que você tinha para botar no carro eu me levantei junto com você você tem baixo da cabana do desamor tem alguém aqui que está embaixo da cabana da droga tem alguém aqui que não se sente amado pelo cônjuge e não ama mais alguém que traiu alguém que foi traído deixa o Espírito Santo tirar o acentuário dessa cabana quem sabe tem alguém aqui que precisa hoje de outra decisão de se render a Cristo sem santificação tem que liberar o penal do Senhor santificação vem depois do batismo hoje hoje é dia de decisão hoje é dia de você entregar o seu coração a sua filha Jesus e Ele quer tirar você debaixo dessa cabana toda vez que eu olho para o meu pai eu me lembro dessa vez que Ele me tirou debaixo da cabana quem você me tirou às vezes Ele me tirou uma cintada mas dessa vez Ele me tirou um perdão e o Espírito Santo hoje quer tirar você quem quer nesse momento ser deduído pelo Espírito Santo que eu não sou nós vamos orar a Deus nessa hora nosso Deus e nosso Pai nós louvamos o Teu Santo e Poderoso Mundo Senhor a Tua Palavra a Tua Palavra veio ao nosso coração nesta noite de tal forma para curar o nosso coração ter paz sobre todos não é fácil porque às vezes o trânsito trabalha nas dificuldades que vivemos muitas vezes nós perdemos em paz quantas e quantas vezes eu vou dar um restaurante por conta da minha paciência às vezes um funcionário às vezes um cliente mesmo eu tenho que me controlar muito neste momento cada um de nós estamos orando ao Senhor nós estamos dizendo para o Senhor hoje transforma Senhor a nossa vida transforma o nosso coração nós temos corações feridos e machucados quem sabe exista alguém aqui que não gosta mais do seu corpo quem sabe pelos anos já vivimos que eram as culpas do envelhecimento e assim acontece com todo ser humano nós queremos o Espírito Santo nos cunha hoje nós precisamos salvaguardar as etapas da nossa vida em Deus hoje nós queremos Senhor Deus novamente quem sabe se alguém não ama mais o cônjuge nós escolhemos amar normalmente porque amar é escúria nós queremos hoje Senhor entrar nesse processo de santificação os que já são fatizados nós queremos Senhor nesse processo de santificação não desistir porque ser salvo é isso aquele que não jogar a toalha vai chegar no céu aquele que não desistir da caminhada vai chegar no céu não é perfeito hoje nós queremos nos render ao Espírito Santo reconhecendo que nós precisamos da tua graça da tua misericórdia tua misericórdia sobre cada um de nós que lhe adianta todo conhecimento ninguém conhece mais do que Satanás o anjo caído e ele está completamente perdido conhecer é muito importante a tua palavra mas os humildes de espírito verão a Deus entrarão no céu então Senhor por favor nosso coração está diante do Senhor para o Senhor transformar a nossa vida nós queremos ter palavras que curem as pessoas quantas vezes nós nos magoamos porque alguém fala alguma coisa hoje nós queremos deixar de lado deixar de lado mas na mão dos espíritos colocaram nossa vida diante do Senhor e pedir ao Senhor batiza-nos com o Espírito Santo hoje tire de nós todo egoísmo todo orgulho houve tempo na minha vida em que às vezes me elogio mexia com o meu coração hoje não não Senhor por favor me transforma mais a cada dia porque eu quero permanecer todos os dias da minha vida na tua presença e nós Senhor que temos nossos filhos eu sei que o Senhor vai usar aqui os meios que o Senhor tem para usar irmãos quem sabe um pastor uma pregação para alcançar os nossos filhos que precisam voltar ao pedido do bom pastor quem sabe esses compais que estão neste momento planando para que o Senhor alcance um filho uma filha que se afastou para que façam voltar ao pedido do bom pastor reconhecê-los a nossa total dependência do Senhor nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia hoje Senhor hoje a nossa decisão é como hoje eu agradeço muito o Senhor o Pai que eu tive foi bravo muitas vezes mas a maior perdura se eu carrego o meu coração foi no dia que ele me tirou de baixo daquela cabana de salve e quem sabe tem algum pai alguma mãe que precisa fazer isso quem sabe o filho que está perdido nas drogas não vai adiantar nada colocar o dedo na venida isso só vai machucar ainda mais o coração sem amor ninguém 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 se converte então hoje Senhor nós precisamos que o Senhor faça esse milagre nós queremos colocar nas duas mãos as raízes estragadas que estão dentro do nosso coração todas elas limpam o nosso coração quando a vida diz que aqueles que lavarem suas lejeituras do sangue do cordeiro vão ter acesso a água e da vida nós queremos lavar a nossa vida do sangue de Jesus e uma outra estraecida do sangue de Jesus é capaz de lavar a vida de toda essa igreja e quem sabe existe alguém hoje que precisa tomar a sua decisão por Cristo que ainda não é batizado mas que precisa Senhor porque o convite é que o Espírito Santo não é de homem nós estamos numa semana de colheita especial de resgate resgate o Espírito Santo quer resgatar filhos e filhas quer trazer ao pedido do bom pastor a igreja de Deus é perímetro do Espírito Santo esse lugar santo é perímetro de Deus nós precisamos trazer as pessoas até o perímetro de Deus é onde o Espírito Santo vai curar os corações encha do Senhor hoje de alegria em te servir hoje nós aceitamos o nosso Senhor da forma como Ele está nós aceitamos a idade que temos as deficiências que temos mas hoje nós escolhemos esse abraço do Espírito Santo e queremos sair de baixo dessa dessa cabana do medo da arrogância da prepotência da falta de amor da droga da droga toda o pé hoje nós queremos caminhar com o Senhor todos os dias de nossa vida porque hoje nós estamos voltando voltando a igreja vai cantar em cima agora todos nós nós vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus por si voltando para adorar eu quero voltar a igreja aos braços de Jesus Cristo você quer diga amém no final da geração vamos todos louvar a Deus voltando para adorar vamos cantar com a certeza vamos cantar com a certeza de que Deus está transformando a nossa vida de que tem o dono do nosso coração de que nós pertencemos a Deus cada um de nós nós valemos o sangue de Jesus derramado na mão do Palavra você quer diga amém amém confia chega bem se um bebeca chega aí um bebeca com a tecida é isso aí comunhão perseverança louvar Senhor ganha o que vamos cantar quando não o silêncio no ar eu me chego a partir eu venho ser todo o que eu sei me abençoa eu vou trazer a você tudo mais que canção trazer o teu coração tu buscas me encontrar pra poder ver o ar que estás olhando pra mim estou voltando pra adorá-lo de coração de coração Cristo arrependido dos teus maus amados te peço perdão de coração Cristo Jesus Jesus é o reino dos reis Senhor do Senhor e ele quer ser o Senhor de sua vida amém e hoje é esse dia que encontra o pessoal eu sou receio enfim ninguém pode expressar o que é para mim mesmo sendo eu o pobre pecador eu deveria partir eu vou trazer a você muito mais que canção trazer o teu coração tu buscas me encontrar pra poder ver o ar estás olhando pra mim estou voltando pra adorado de coração de coração Cristo arrependido dos meus maus vagos te peço perdão de coração Cristo estou voltando pra adorado de coração de coração Cristo arrependido dos meus maus vagos te peço perdão de coração Cristo só as mulheres vão deste momento dizer o que está neste momento desí te peço te peço perdão de coração todos te peço te peço perdão de coração te peço te peço te peço de coração te peço de coração Senhor, que devemos caminhar com o Senhor todos os dias de nossa vida. Obrigado, Pai. Amém. Amém.